Conheça os 5 incríveis truques com limão que irão te ajudar muito no seu dia a dia. Muitos não sabem, mas os limões são frutas bastante poderosas, que podem ser utilizadas não só na gastronomia, mas também no seu dia a dia. Por essa razão, o blog Cozinha Fácil listou para você os 4 tipos de limões mais populares do nosso país, apresentando suas características e como eles podem lhe ajudar no dia a dia. Antes da gente começar a falar sobre essa poderosa fruta, se você é um amante ou um amante das artes culinárias, não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as melhores receitas e truques na cozinha que irão deixar todos encantados com os seus fracos. Ah, não esquece de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo, hein? Agora vamos conhecer os tipos de limões mais encontrados no nosso país e suas características. Existem muitas variedades dessa fruta, que é um alimento importante para a nossa saúde, por ser rica em vitamina C, A e complexo B. Os tipos de limão mais comuns encontrados em solo brasileiro são rosa, galego, tai chi e siciliano. Entretanto, somente o siciliano é considerado como limão genuíno. Os limões tai chi e galego são, na verdade, limas ácidas, ou seja, primas do famoso limãozinho. Já o limão rosa é um tipo de cruzamento do limão e da tangerina. Agora você sabe identificar os diferentes tipos de limões? Vamos te mostrar as diferenças entre cada um deles. Limão rosa tem um aroma e um sabor bem característicos, não sendo à toa que é também conhecido como cravo. Sua casca é alaranjada, bem como contém nervuras. É uma ótima opção se quiser marinar algumas carnes ou temperar saladas. Limão tai chi. Esse é um dos tipos de limão mais populares por ser menos ácido. Sua identificação é simples, já que a casca é fina, tem pouquíssimas sementes, bem como o formato é arredondado. Sua suculência lhe confere boas características para drinks e limonadas. Limão siciliano. O verdadeiro limão é um dos mais antigos do mundo. A casca é grossa, amarelada e de formato alongado. Não é tão suculento quanto os outros, mas tem um sabor mais ácido. Sendo ideal para saborizar risotos e molhos. Limão galego. É um limãozinho menor, de casca fina e verde clarinha, mas mesmo pequeno, carrega bastante suculência. Não tem tanta acidez, por isso é indicado para molhos, sorvetes e sucos. 5 usos do limão que você provavelmente desconhece. Seja para preparar sucos ou temperar saladas e carnes, os tipos de limão encontrados no Brasil são ótimos quebra-galhos em diversos outros ambientes da casa. Assim, descubra como a fruta pode ser usada por vários fins de limpeza, entre outras coisas. Desodorizador de ambientes. Um desodorizador para ambientes, mas também um umidificador em dias secos. Coloque para ferver algumas cascas de limão e maçã, canela em pau e cravo. Verá como a casa se transformará. Eliminador de odores de geladeira. Se você espremer limão em uma bola de algodão ou esponja, deixando dentro da geladeira por um tempo, vai tirar o cheiro ruim provocado por alimentos. Dar brilho em alumínio. Se você quer que suas panelas brilhem, esfregue limão siciliano nelas com detergente e vá polindo com um pano bem macio e seco. Tirar manchas mais complicadas do mármore. As manchas do mármore realmente podem ser difíceis de remover. Mais nada que um limão siciliano com um pouquinho de sal de cozinha não dê jeito. Esfregue e veja o milagre. Evitar que as batatas escureçam. Batatas e couve-flor escurecem quando são fervidas. Mas basta acrescentar uma corezinha de chá do suco de limão na água de cozimento, que os legumes mais claros continuarão claros. Viu como o limão pode ser muito mais útil que apenas para fazer limonadas e temperar saladas? Gostou desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!